Aquela mulher que você está vendo naquele bar Ela já foi minha, hoje está sozinha, vive a chorar Aquela mulher que você está vendo naquele bar Ela já foi minha, hoje está sozinha, vive a chorar Mas o que aconteceu? Ela me mandou embora Me jogou de casa fora, hoje quer o meu perdão Mas o que aconteceu? Ela me mandou embora Me botou de casa fora, hoje quer o meu perdão Mas não importa o que passou, o que vai passar Pois do meu lado já tem alguém que tomou seu lugar Mas não importa o que passou, o que vai passar Pois do meu lado já tem alguém que tomou seu lugar A vida é um jogo, pra quem quer jogar A vida é um jogo, pra quem quer disputar Mas não importa o que passou, o que vai passar Pois do meu lado já tem alguém que tomou seu lugar Mas não importa o que passou, o que vai passar Pois do meu lado já tem alguém que tomou seu lugar A vida é um jogo, pra quem quer disputar A vida é um jogo, pra quem quer disputar Mas não importa o que passou, o que vai passar Pois do meu lado já tem alguém que tomou seu lugar Mas não importa o que passou, o que vai passar Pois do meu lado já tem alguém que tomou seu lugar Pois do meu lado já tem alguém que tomou seu lugar E assim a gente vai passar Pois do meu lado já tem alguém que tomou seu lugar